Música Presidente da República, sugerir para o governo, atufu duração, tinan sanulo, ba passaporte. Presidente da República, zeramos orta, até tem duração, ba passaporte, nebe durante, né, governo, li, ruxi, ministério de justiça, tau, batinan lima, prejudica, cidadão balum, li, ruxira, nebe, ala o estudo no serviço estrangeiro. Também se festou o seu nono governo, atufu duração, ba passaporte, o se tinan lima, batinan sanulo. E aí, já o tete, prazo, ba passaporte, la vel, tinan lima, deit, não, está, não, não, está, não, está, não, problema, é, da Luruma, sirve, e o governo, lá, não, indiria, com o Cacutac, por exemplo, estudante, sirva, trato, tina, ida, li, tina, retam passaporte, e depois, reitam, visa, atubar a universidade. Atamanara, depois, do Amai, e tal, finalmente, retam, enrolment, retam a universidade. Mas, li, tina, tina, rua, passaporte, li, tina, rua. depois, tornava, imigração, enronese, na bela, la bela, fó, visa, tina, lima, tamor, passaporte, vale, detona, tina, tina, tolo. Aliás, menos, tina, tolo. Quando falta de fulanei, a tramata, ela vale ou não. Samoneiro, de favor, a mãe, de dia, antes, a decisão, Roma. Passaporte, fó, validade, batina, senolo. Significa, gasta menos, estão, os estudantes, gasta menos, portanto, a espera é que o passaporte, fó, de mitina, tina, sanulo, união. Ramjor, tamós, propõe o governo, a tomonta, sistema, produção, passaporte, e a nação, Sira, neve, maioria, timoróan, Sira, relabá, no neve, el facilita, Sira, vengira, precisa. A espera, a espera, que, senhor, ministro de justiça, ministério de justiça, alô, boa, também, a recomendación, recomendamos ao primeiro ministro, e o primeiro ministro concorda. para a área, e a Fatina Bé, e a Timoróan, Lubogira, Riunba, Riunba, e a Inglaterra, e a Coreia do Sul, e a Austrália, e aí, e a embaixada de Navá, e a monta equipamento, muda, no neve, o raio todo dia, para a área de Navá, para a emissão, para o passaporte. Nemaka o recomendo. E a espera, que da Nemaka, Sira, a aula. e renda-se urgente, o orçamento e o ano.